Oi gente, tudo bem? Aqui é Sérgio Leone, Chuba Maia do Estúdio Kirtans Brasil, que é quem promove o Conakirtan. Primeiro, eu quero te agradecer pela tua participação e dizer que é uma alegria imensa ter essa oportunidade de compartilhar com você essa riqueza de conteúdos, generosamente oferecidos pelos nossos convidados. E também eu quero te falar um pouco do porquê desse congresso. O Conakirtan é um congresso virtual, como você já sabe, e tem como objetivo gerar conteúdo de alto valor em torno do tema música, ciência e espiritualidade. Bem, não precisa dizer que nesses dias tão cheios de pra que isso, com tanta demanda de tudo que é lado, com tanta pressão por resultados, conflitos de todos os tipos, ansiedades, angústias, medos, Enfim, de tantas outras emoções negativas que nos roubam a nossa preciosa energia vital, a gente se distancia cada vez mais de nós mesmos, né? Da nossa essência, daquele estado original de paz interna e plenitude. E, claro, é nosso direito desfrutar dessa amorosidade genuína e, por isso, é fundamental que a gente encontre maneiras de neutralizar esse mar de mal-estar, né? Esse oceano de mal-entendidos, esse nosso dia-a-dia. E, ainda mais, é possível virar esse jogo. Então, esse congresso apresenta um jeito simples de fazer isso. Fácil de praticar e, por incrível que pareça, ainda subutilizado. Sim, é a música. Exatamente esse o tema proposto. Música, ciência e espiritualidade. Bem, o Konakirta... O Konakirta. O Konakirta é um tipo específico de música que traz em si características muito especiais, que promovem elevação de consciência. O simples fato de ouvir, cantar ou tocar esses sons, causa um tremendo impacto no seu campo energético e cria uma fantástica sensação de paz e plenitude. Tanto para quem pratica, quanto para quem apenas ouve. Isso só para citar alguns dos benefícios. Assim, você vai se tornar cada vez mais, com essa prática, uma fonte de inspiração e transformação social. A partir da sua própria transformação psico-espiritual. Por quê? Como? O que a ciência diz sobre isso? Quem pratica? Mas, eu não sei música, eu vou conseguir, é só para músicos? Será? Mas, que instrumento precisa ser? Como é que funciona isso? Então, essas e tantas outras perguntas é o exato ponto desse congresso. E quem vai responder isso? São, sim, os nossos ilustres convidados. Tem músicos, tem monges, mestres de universidade, quirtaneiros, terapeutas, todos experts. Trazendo o supra-sumo do tema para você. E a programação completa de todas as palestras, com os dias e horários específicos, está disponibilizada aqui embaixo, nessa página. Você vai ver que serão dois palestrantes por dia e, em alguns dias, até três. A ideia inicial era apresentar uma palestra em um único horário do dia, como numa mostra de cinema, né? Mas, ouvindo a sugestão de uma amiga, a gente resolveu transmitir a mesma palestra em dois horários no mesmo dia. Para que, caso não seja possível um deles, você tenha a oportunidade de assistir no segundo horário. Lembrando que os links de acesso vão ser enviados no e-mail que você cadastrou, tá? Então, se você já se inscreveu, fica tranquilo que o seu acesso está garantido e é só ficar atento no seu e-mail, a partir de segunda-feira. Mas, se você está vendo esse vídeo agora e ainda não se inscreveu ou quer compartilhar isso com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, ainda dá tempo. É só passar o link dessa página para essa pessoa e pedir para ela se cadastrar. Simples, né? Porque, como eu te falei, os links vão ser enviados somente via e-mail nos horários aqui anunciados. Combinado? Ah, você vai perceber, né? Aqui embaixo, que a programação do dia 24 não está. É que a gente está preparando uma surpresa e vai anunciar isso no decorrer da semana. Aliás, vão ser dois anúncios especiais no decorrer da semana. Um é esse e o outro é que a gente também está preparando o acesso ouro do congresso, que vai criar a possibilidade de compra de todos os vídeos para você assistir onde e quando quiser, caso seja essa a sua escolha. Além de uma série de bônus especiais. No decorrer da semana, você vai ter mais informações sobre isso. Por hora, fica atento ao seu e-mail a partir de segunda-feira, porque é ali que você vai receber o link de acesso das palestras do dia. Combinado? Por hora é isso. Um sonoro abraço. Até mais. Estúdio Kirtans Brasil. Fluência e liberdade na prática.